E aí, fala galera! Beleza? Bernardo aqui. E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um episódio aqui no canal da nossa série de Rumo ao Estrelar. Tá aqui como goleiro com o Mito Bernardo. E seguinte, rapaziada, o vídeo tá sendo com atraso porque vocês estão demorando a bater a meta de like, rapaziada. Bateu a meta de like, no dia seguinte tem a continuação pra vocês. Então, capricha no like amanhã, tem a continuação aqui com o nosso goleiro Bernardo. Tranquilo? Vamos lá então, rapaziada, continuar a nossa série, beleza? Bom, eu perguntei pra vocês no último vídeo o que vocês acham da gente simular os jogos Série A da Liga Italiana. Porque a gente simplesmente não tem mais chance de chegar na UEFA Champions League. Porém, rapaziada, eu quero dar um foco nessa competição aqui, ó. A gente pode focar no mata-mata aqui da Copa da Itália, né? A gente tem um jogo nas quartas de final contra a Laze. Então, eu vou simular todos esses jogos aqui e já eu volto e mostro pra vocês. Só que antes, galera, eu queria mostrar pra vocês que eu recebi essas duas ofertas e a gente não vai aceitar. Foi uma oferta do West Ham e também do Real Betis. Então, eu vou recusar essas duas ofertas e bora continuar aqui, pelo menos, até o final dessa temporada aqui no Cagliari, beleza? Eu vou simular os jogos e já eu mostro pra vocês como é que ficou cada jogo, beleza? Galera, fiquei simulando os jogos aqui e já eu mostro pra vocês o resultado. Eu acabei de receber mais uma oferta aqui, ó, que é do Valencia, né? Hoje é o primeiro dia da janela de transferência e a gente também não vai aceitar. Olha só que o Bernardo tá começando a atrair a atenção do mundo futebol, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o resultado, né? Nosso último jogo foi contra a Juventus, a gente perdeu pra eles. A gente empata contra o Froziona, a gente ganha aqui do Chievo, a gente ganha aqui do Genoa. Aí chegou o último dia da janela de transferência e a gente renovou aqui com o Gagliari. E a gente ganhou do Spoo, a gente empatou com o Pologna e a gente empatou aqui com o Parmão da Massa, beleza? E agora, vamos fazer aqui o nosso primeiro jogo contra a Laze. Vai ser em casa, rapaziada. Bora ver se o Bernardo aqui é o goleiro titular. Bernardo é o goleiro titular. E é isso aí, vamos lá, galera. Quem perder tá fora, quem ganhar avança pra semifinal da Copa da Itália. Bernardo tem que fechar o gol pra gente conseguir avançar pra próxima fase, beleza? Pra cima deles, partiu e bora pro jogo! Vamos lá, rapaziada. Foco e concentração, molecada, porque é quartas de final, né? Bom, e mais uma vez quero trocar aquela ideia com vocês, né, rapaziada? Sei que fiquei aí sem postar tem dois dias. Mas é que nem eu falo, molecada. Eu dependo muito de like. Quando vocês me dão like, rapaziada, a série atrasa. Então, assim, mano, taca o like. Se bater 400 likes, amanhã tem mais um vídeo pra vocês aqui de Bernardo como goleiro. É uma série que vocês gostam. É uma série também que eu curto bastante fazer, né? A gente começou jogando, se não me engano, no time. Nem lembro mais do time. Lá vem chegando imóvel. Olha só, meu Deus. Tentou o giro. Savite pela ponta. Olha o Lukaku concentrar aqui, porque qualquer vacilo, né, galera? Trocando ideia com vocês, a gente pode levar o gol, né? A gente aprendeu muito, evoluiu demais. Vocês estão ligados que no início da temporada não foi fácil. Olha só, imóvel e pegou. E aí vai tentar bater pro gol. Leiva bateu pro gol. Bernardo! Respeita o mito. Então, a gente, nesse período curto de tempo, a gente aprendeu muita coisa. Lançamento. O Lukas Leiva tentou a cabeçada. Meu Deus, imóvel e Bernardo! Respeita. Bernardão colocando o time pra cima. Lukas Leiva. Mano, tá complicado, hein, galera? Tá difícil, velho. Então, basicamente, é isso, né, rapaziada? Eu peço o apoio de vocês. Chegou lá. Olha só o Birza! Pro... 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 vai bater para o gol, esbarrou ali na zaga, rapaziada, se essa bola vier, não sei se eu defendi, e a cabeçada para o gol, Bernardo, Savic pela ponta, pode tentar o lançamento, e aí garoto, está indo para cima, tocou atrás no Lukaku, toca pelo meio, Lucas Leiva vem, tocou, Luiz Alberto tentou, chute, Bernardo está salvando tudo galera, hoje o Bernardo fazendo muitas defesas importantes aqui, será que dá para chegar na final galera, olha o chute do Luiz Alberto aí, Bernardo fazendo defesa, vamos ficar esperto aqui na pequena área, e aí garoto, foi para cima, Bernardo meteu, tapa na frente, Bernardo está esperto galera, sem dúvidas Bernardo, sendo a diferença aqui no jogo, olha lá, foi 5 chutes da Lazio, apenas o nosso, ele encarou, foi para cima, tocou no Savic, lá vem Savic, tentou encarar, tentou o giro bonito, lançou no Luiz Alberto, não vacila, Bernardo segura essa bola, saiu tocando errado, e aí Luiz bateu para o gol, vacilo, 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 vacilo do time galera, vacilo todo o time, Luiz Alberto, empata o jogo, aí não dá, mano, jogar com o time desse jeito, aí é complicado, reta final, mano, aí é vergonhoso, vergonhoso, o que a Zaga fez agora, mano, vergonhoso, olha só, mano, olha só, olha só isso, olha o chute que dá, mano, ah, pelo amor de Deus, ainda pulei para o lado certinho lá, ó, se em casa a gente tá levando essa pressão, imagina a casa deles, mas temos uma chance, um escanteio, parte, o lançamento, quem pula de cabeça, quase, a gente abre o placar galera, defesa linda, olha só, puro reflexo, tentei puxar um contra-ataque ali, mas quem sabe agora passou na frente, que bolão na frente, com bola, a Birza não alcançou, mas a gente acha assim, opa, seu juiz, opa, 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 seu juiz, eu não sei se dá para ir para cima, eu vou para cima galera, tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu vou para cima, porque já acabou o jogo, é a última chance, é a última jogada para o gol, um gol, um laço de Ciragini, Cigarini na verdade, um gol, um laço de fora da área, lá na caixa, comemora, Cagliar, comemora, porque mano, que cobrança linda, simplesmente linda, olha isso galera, meu Deus do céu, que cobrança foi essa, finalzinho de jogo, que vitória impressionante, que jogo lindo aqui, mas calma que é só o primeiro jogo né galera, lembrando se a gente ir para semifinal, tem a Juventus, nesse jogo que ganhou de 3 a 0 da Roma, bora ficar esperto, a Fiorentina ganhou de 3 a 0 da Internacional e o Milo ganhou de 3 a 0 da Torino, mano, olha só, rapaziada, recebi nova oferta aqui ó, Balneymour rapaziada, só que a gente não vai aceitar né, Bernardo começa a atrair a atenção do mundo do futebol hein, vamos lá para o jogo de volta, para cima deles, partiu! É isso aí galera, temos a vantagem de 2, de 1 a 0 na verdade né, está 2 a 1, temos a vantagem de 1 gol, então é só a gente jogar pelo 0 a 0 ou jogar pelo 1 a 1 né, só que a gente não quer fazer isso, a gente quer vencer, é só a gente ir para cima, olha o Imobili, chegou, bateu para o gol, Bernardo salvando tudo galera, Bernardo em seu melhor momento na carreira, lançamento, paroulo, que isso galera, e aí Imobili, tu se tocou, bora Caicedo, pega essa bola, belo passe na frente, só vamos, Birza, deu tapa do lado, no Castro, está passando o Pavoletti na frente, olha o Castro, vai ter gingando para cima, pedala, finalzinho do primeiro tempo, rolou a pilota no meio, olha o toque, a tabela, Pavoletti chutou para o gol, olha meu Deus, o goleiro estra-coxa, que isso estra-coxa, o que você queria fazer ali meu garoto, é galera, fim do primeiro tempo, por enquanto 0 a 0, um jogo bem equilibrado de ambos os lados, é só ficar esperto mano, porque se o Alásio faz um gol, tem critério de gol fora de casa, então a gente é eliminado, o treinador colocou o time para cima, vem chegando, olha só a tabelinha para a Volete, está passando o Caicedo na frente, vamos embora, Biza, bate para o gol, então bateu para o gol, para fora, o goleiro defendeu, e aí tem que ficar ligeiro, ficar esperto, olha o Savic, lançamento, meu Deus, já tocou rasteirinho, imóvel no contra-ataque, e aí lançamento, olha só, pode pintar a cabeçada para o gol, mas o Ike, pimpou, pintou o chute, sobrou neles, o contra-ataque é deles, tem que ficar esperto, meu Deus, lançamento, olha só o pulo, o Bernardo paga sapo para geral mano, porque não pode deixar cabecear, aquela cabeçada ali, na pequena área mano, é meio complicado de defender né, o Lucas Leibold tocou no meio, e aí se aproximou, olha o toquezinho, Pavoletti estava na frente, olha só, está na área, só lançar, demorou demais, o toque era no Pavoletti, vai para cima, camisa 3, ele encara, vai para cima, tenta puxar espaço, a marcação, perdeu a bola, segurou demais o time, lá vem o Correia, 70 minutos de jogo, olha sozinho, marcador, sozinho, tocou o rasteiro, meu Deus, lançamento, está chegando na reta final, 86 minutos, será que vai dar tempo de matar o jogo, Pavoletti encarou para matar o jogo, toca do lado, bate para o gol, Pavoletti errou, era para ter matado a partida Pavoletti, estava passando galera, o Birza, sozinho ali ó, passando sozinho, era só rolar para o lado que era o gol galera, na trave, o time está todo para cima, o treinador colocou até zagueiro no ataque, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, toca atrás, enrola, puxa a marcação para o lado, vamos embora Bernardo, vai acabar o jogo, vai acabar o jogo, bica para frente Bernardo, fim da partida, estamos galera, na semifinal da Copa da Itália, eliminamos a Lazio hein, e a gente vai pegar a Juventus pelo jeito né, e a Fiorentina enfrenta o Mila, tranquilo, pegar então a Juventus na semifinal, que isso, rapaziada, recebemos aqui mais uma oferta mano, olha isso, sou um tempo, então acho que é assim que se pronuncia né, mano a gente não vai aceitar não tá, vai aceitar não, Bernardo tá em grande fase, a gente vai simular esses jogos aqui ó, até chegar na semifinal contra a Juventus, certo, então bora lá, bora simular e ver o que vai dar. Bom, então o seguinte, eu simulei os jogos, empatamos contra a Udinese, ganhamos do Empoli, empatamos com a Atalanta, perdemos pro Sassuoli, empatamos aqui com o Roma, e agora é a grande semifinal da Copa da Itália contra a Juventus, rapaziada, com certeza essa vai ser a partida mais difícil, eu pergunto pra vocês, quem será que vai pra grande final? Mais uma vez, vou mostrar pra vocês aqui ó, que eu recebi mais três ofertas né, é, Barney Moulson, Hapton e Monaco, e a gente não vai aceitar, bora continuar no time, beleza rapaziada, bora então aqui, pra próxima partida, e torcer pra gente ganhar do Cristiano Ronaldo né galera, é um time muito complicado, é um time bem difícil, tá acima deles, bora pro jogo! Tchau! 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 Tchau!